Ah, estou de volta, gente. Acabei de dar aquele momento paradinha que a gente falou no nosso quadragésimo terceiro vídeo, corrigindo, porque eu falei quadragésimo segundo, tá bom? Quadragésimo terceiro vídeo, a gente falou sobre vacinação, é importantíssimo, tá? Tô chegando aqui na minha salinha, tá bom? Pra gente poder conversar sobre mais um assunto dos nossos principinhos e princesinhas, tema de pediatria, tá? Hoje a gente já tá falando sobre dois temas de pediatria, tá? Mas vocês sabem muito bem, né, gente? Nosso canal tem de tudo aqui, tema de pediatria, tema de autoajuda, tema contemporâneo, temos também nossos vídeos pras nossas crianças, temos a hora da merendinha, aquelas receitas gostosas que a gente coloca sempre, tá bom? Eu tava meio sério lá, né, no capítulo anterior, a gente falou sobre vacinas, né? Gente, tema sério, por isso que a gente tem que tá sério, né? Agora a gente vai falar sobre um outro tema, tá bom? Mas antes de mais nada, importantíssimo que vocês se inscrevam, vem seguindo no nosso canalzinho bonitinho, tá certo? Já já a gente vai ter mais novidades ainda no nosso canal. Eu falei pra vocês, logo na apresentação do nosso canal, a gente falou, vai ter de tudo, informação, conhecimento, tudo, tá certo? E a gente já já vai inaugurar um quadro aqui no nosso canal, que a gente vai chamar de Papo Jovem, tá bom? Assim como existem os vídeos pras nossas crianças, nós vamos entrar com o nosso quadro agora, daqui a pouco, posteriormente, é chamado Papo Jovem, eu vou estar conversando com você jovem, tá bom? Adolescente também, tá? Porque praticamente eu convivo com os bebês, com as crianças, com os nossos pré-adolescentes, adolescentes e com os jovens também, tá? Pelos nossos atendimentos aqui. Então a gente vai estar tendo uma conversa muito legal, a gente vai estar conversando e agora a gente vai falar um tema de pediatria, tá certo? A gente vai falar sobre um tema que muitas mãezinhas, muitos paizinhos ouvem direto, tá certo? No diagnóstico de algumas doenças de seus filhos, que é a chamada bronquiolite, isso mesmo. Gente, o que que acontece? Nós temos, no nosso aparelho respiratório, tá? Falando mais ou menos só uma anatomiazinha, só pra gente poder ter um conhecimento, temos a laringe, que faz parte do aparelho respiratório, a traqueia, que é aquele caninho, tá certo? A gente tem, logo em seguida, o pulmão, tá? Uma ramificação, como se fosse um galho de árvore, chamados brônquios, tá? Que a gente vai mais pra frente falar sobre as bronquipneumonias e pneumonia, tá? E uma ramificaçãozinha desses galhinhos de árvore menor, chamadas bronquíolos, e finalizando com os alvéolos, tá? Onde se fazem as trocas gasosas, tá bom? Bom, acabei de dar um momento paradinho lá da vacina, né? Mas eu acho que eu vou dar outro momento paradinho, só pra gente ilustrar essa pequena explicaçãozinha que eu dei pra vocês, tá? Dessa pequena anatomiazinha, momento paradinho, momento ruim, aqui a gente vai agora aprender um pouquinho mais de anatomia da nossa querida bronquiolite, tá? Bom, é... Deixa eu colocar aqui Só pra mostrar pra vocês Uma anatomiazinha, pra gente poder entender, tá bom? Melhor O aparelho respiratório Tá? Não é aula não, tá gente? É só uma ilustraçãozinha, tá bom? Nosso momento UEPA Momento paradinha, pra gente poder verificar aqui a imagenzinha E vocês poderem entender Tá? A imagem do nosso aparelho respiratório Achei Gente, dá licença, tá bom? Bom, vejam essa imagenzinha, tá certo? Tá? Vocês estão vendo? Então, a gente tem, como eu falei pra vocês, lá em cima, aqui, ó, tá? A laringe Logo em seguida a traqueia, que é aquele caninho, tá? Tá sendo bem visualizado aí, ó, tá bom? Depois da traqueia, nós temos os pulmões Os brônquios, que são as ramificaçõeszinhas Os galinhos de árvore Menores galhos de árvore ainda Os bronquíolos, tá? E os alvéolos, onde tem as trocas gasosas Tá bom? Por que que eu mostrei isso pra você? Pra vocês terem uma ideia, mais ou menos Da anatomia, tá? O que que significa os bronquíolos? Porque a gente fala de bronquiolite, mas precisa saber, né? Então, o que que acontece, ó, tá? É essa imagenzinha aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo pegar, focar direitinho Que tá meio difícil, tá? Então, ó lá, ó Os bronquíolos, tá? Tá vendo, ó, ó, ó Tá? Estamos pegando essa imagenzinha Olha aqui, ó Aqui são as faças nasais, a porta de entrada Que é o nosso nariz, tá? Onde tá a setinha Faringe Tá? Aqui também tem uma bifurcaçãozinha Que vai pro esôfago Que é a parte do aparelho digestório A traqueia Que é esse caninho verde aqui, ó Tá? Tá vendo a laringe logo no início também, tá? Os pulmões Pulmão direito Pulmão esquerdo Olha a arvorezinha que eu falei pra vocês, ó Tá? A arvorezinha é essa aqui As amplificaçõeszinhas, ó Os bronquios Aí os bronquios Formam galhinhos Menores Que são os bronquíolos, tá? E os alvéolos Que é a finalização Onde dá as trocas gasosas E o diafragma Que é esse músculo aqui Tá bom? Que é onde Existe A divisão do abdômen Que é a barriga E do tórax Onde fica o aparelho respiratório Tá bom? Olha os bronquíolos aqui, ó Tá? Eu tô com a setinha bem aqui, ó Tá bom? São essas amplificaçõeszinhas Tá certo? É um pouco difícil De pegar essa imagem Tá bom? Mas espero que tenha dado Pra vocês visualizarem Bom, dado o momento O momento paradinho A gente vai voltar agora Pra nossa sala Opa, 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 opa Vamos voltar Pra nossa salinha E continuar falando Da bronquioite Bom Fatores de risco Pra que uma criança Tenha a contração, tá? Contraia a bronquioite Principalmente Idade Tá? A bronquioite Ela pode ocorrer Desde meses De vida Desde o início Da vida Tá? Até mais ou menos Os dois anos de idade Tá certo? Segunda coisa Prematuridade Tá? O pulmãozinho do bebê É um pulmãozinho Pequenininho Então A bronquioite Ela nada mais é Como definição Tá? De uma infecção viral Raríssimos casos Bactérias Tá? Mas a maior parte Viral Causada por um vilão Tá? Que é um vírus Chamado de Vírus cincial respiratório Tá certo? Que atinge os bronquíolos Que é aquela estruturinha Que eu mostrei pra vocês Tá bom? Ali naquelas imagens Das nossas crianças Que podem Se iniciar No início De meses Tá? De recém-nascido Até dois anos de idade Tá bom? É uma infecção viral Na maior parte Das vezes Gente E o que que acontece? A prevalência maior Em bebês Que estão Desmamados Que mamam Não mamam no peito da mamãe Prematuros Porque O pulmãozinho deles É muito delicado Tá certo? E As trocas gasosas Se fazem necessárias E isso acaba Até Prejudicando Esse pulmãozinho Pequenininho Muito sensível Tá certo? Além disso também Histórias De por exemplo Crianças que nasceram Com inspeção respiratória Tá? Durante o parto Que foram às vezes Internadas em TI's Que tiveram que ser submetidas Principalmente Cuidados intensivos Tá certo? Que tem alguma patologia De origem Durante o seu nascimento Tá certo? São crianças também Que são sensíveis E acabam Entrando na prevalência Da bronquiolite Tá certo? E a idade Como eu falei pra vocês Anteriormente Que é desde recém-nascido Até dois anos de idade Tá bom? Então é importantíssimo Aleitamento materno Tá? Porque a criança Ela adquire força E ela consegue Se desenvolver melhor Tá? Crianças também Que são amamentadas Com leites artificiais Principalmente Que não são Aquelas fórmulas infantis Que tem toda aquela Regulamentação Tá certo? Que tem todo aquele Preparo adequado Pra aquela mãe Que não pode amamentar Que teve algum problema Durante a sua amamentação Ou às vezes Que está trabalhando Tá? É importantíssimo Que não se associe Leites que não são indicados Artificiais Pras crianças Que se incentiva O alentamento materno E isenção total De engrossantes Qualquer tipo de engrossante Pode causar também A prevalência da bronquiolite Tá? Então não é indicado Pra crianças menores de um ano O uso de engrossante Eu particularmente Não associo a engrossante Em idade nenhuma Tá certo? Bom Prevalência Vamos lá Fatores Principalmente Crianças Prematuras Que tiveram Internações anteriores Complicações Expiratórias Durante o parto Idades Entre dois Entre praticamente O início Do nascimento Até dois anos De idade Tá certo? Desmamadas Precocemente Associadas A leites Artificiais Não indicados Pra sua idade Ou a utilização De engrossantes Tá? Então esses são os fatores De riscos E as prevalências Pra que as crianças Que podem ter A bronquiolite Tá? Bronquiolite Ela é causada Como eu falei Pra vocês Através de um vírus Respiratório Chamado vírus Sensicial respiratórios Respiratório E que também Em raríssimos casos Pode ocorrer A manifestação Por bactérias Mas é raro Raríssimo Tá? Como é que a gente Vai identificar a bronquiolite? Bom Vamos identificar a bronquiolite Através dos sinais E sintomas É aquele bebê Que começa A não querer mamar Que começa A brigar Com o peito Que começa A ter febre Tá? Em torno de 38 39 graus Que começa A ter coriza Obstrução nasal Que começa Principalmente Não só obstrução Tá? Mas principalmente Tosse Acúmulo De secreção Tá? Porque a bronquiolite Ela é um acúmulo De muco De secreção De catarrinho Nos bronquiolos Tá certo? Que são estruturas Muito sensíveis Dos bebês Tá certo? Causa cianose A criança Fica um pouquinho roxa Começa a ter dificuldade Respiratória Retração Intercostal Que a gente chama Tá? Essa retração Intercostal Ela provoca Respirações rápidas Tá? Principalmente Inspirações Tá? De mais de 60 Por minuto Tá? Frequência cardíaca Começa a aumentar Um pouquinho Também Tá bom? A criança Não quer se alimentar Não quer mamar Tem todos esses sinais Todos esses sintomas E isso Começa a oferecer Risco Tá? Então o que a gente Tem que fazer? Procurar o pronto Atendimento Pra que essa criança Seja avaliada Tá certo? No seu completo Exame físico Por um profissional Geralmente um pediatra De plantão Tá bom? Pra que possa ser feito O devido tratamento Bom Dado a prevalência Dado a incidência Dados os sinais E sintomas Dados os riscos Dadas as contraindicações Tá certo? A gente vai falar agora Sobre como descobrir Que a criança Tá com bronquiolite Além da observação Do papai e da mamãe Que essa criança Não está bem Com todos aqueles sinais Que eu relatei a vocês O que que ocorre? Nós temos também Alguns tipos de exames Que o profissional Do pronto atendimento Fará durante o exame físico Exame físico clínico O pediatra vai lá Examina Vê o ouvidinho Vê a garganta Aoscuta o pulmãozinho Ele vai observar Um chiado No pulmãozinho da criança E uma dificuldade respiratória Muito grande E um choro persistente Tá bom? Fora isso Além do exame clínico A gente pode também Fazer o uso De um exame radiológico Que seria um raio-x De tórax Raio-x do pulmãozinho Direito e esquerdo Porque nesse raio-x A gente vai encontrar Uma imagem De retração Tá? Do pulmãozinho Principalmente Uma retificação De arcos costais E agora A gente vai dar Um momento paradinha Porque eu vou mostrar Para vocês Como é que fica A imagem no raio-x Da bronquiolite Vamos novamente Dar um momento paradinha Para a gente poder ver Aquela vilão Da bronquiolite Gente A gente está Para lá e para cá Para lá e para cá Para lá e para cá Mas é necessário Porque assim Fica tão bom A gente fazer um videozinho Mais ilustrativo Para que vocês possam Também poder Ter o conhecimento Poder saber O que ocorre É importantíssimo Porque são crianças São principios Princesinhas Que precisam Do nosso cuidado Então vamos lá Raio-x Na bronquiolite Vocês viram né Eu saio de uma sala Venho para outra Mas é necessário Bom O raio-x Da bronquiolite Vocês vão notar Eu vou abrir A imagem para vocês Olha só gente Para dar uma explicadinha Bem legalzinha Para vocês Aqui É a cavidade Toráxica Bom Aqui embaixo Diafragma Onde eu estou indo Com a setinha Que é o músculo Que vai ser para o abdômen O intestino todinho Aqui Do tórax Aqui o pulmãozinho Esquerda e direito Aqui a coluna Vertebral Em branco Isso aqui É coração Coraçãozinho Do bebê Essas aqui São as costelinhas Como existe Uma dificuldade Respiratória Aquelas 60 respirações Que eu falei Para vocês Durante a inspiração Forçada O que acontece Esses arcos costais Que a gente chama De costela Eles não ficam assim Num aspecto Como se fosse um C Uma letra C Eles começam a ficar retos Existe uma retificação Então por isso Que eu dei um momento Paradinha Para vocês verem Esse é o padrão De bronquiolite Aqui está o pulmãozinho Os bronquios E os bronquíolos Tudo cheio de secreção De muco Que a definição Da bronquiolite Nada mais é Que uma infecção viral Que acomete os bronquios E se dá principalmente Pelo acúmulo de muco De secreção Tá No pulmãozinho Tá bom Bom Demos um momento paradinho Para dar aquela Ilustraçãozinha legal Para vocês Para vocês poderem conhecer Tá bom O raio X A gente estava no diagnóstico Que eu falei para vocês Que o exame é clínico Tá certo O pediatra Ele vai estar Avaliando essa criança E também ele vai pedir O raio X Tá Em que a gente viu Num momento paradinho ali Como é que fica A imagem do raio X Tá Outra situação gente É Às vezes a gente pedir Um exame laboratorial Um hemograma principalmente Tá Para a gente poder ver Como é que está a situação Dos glóbulos vermelhos Dos glóbulos brancos Dessa criança Geralmente Na série Dos leucócitos A gente ainda vai falar Sobre os exames Que a gente costuma pedir Para dar uma noçãozinha Para vocês também Tá Mas o hemograma Que a gente pede É mais para avaliar Se tem linfócito Que são células Também Da parte viral Tá E a gente verificar Se existe Algum tipo de alteração A nível de leucócitos Que são os glóbulos brancos Se pode estar tendo Ocasionalmente Uma manifestação Uma manifestação Por bactérias também Mas normalmente A bronquiolite Em maior parte dos casos É causada Por um vírus CINCIAL Respiratório Tá Feito pronto atendimento Pelo pediatra Feito o raio X Exame clínico Exame laboratorial Essa criança Ela vai ser avaliada Para poder ver o procedimento Que vai ser feito para ela E o que a gente deve fazer Tá O profissional Ele vai avaliar Dependendo da situação Se a criança não está Em suficiência respiratória Ou essa criança Ela pode ser liberada Se estiver em casos Mais leves E uma boa evolução Ou às vezes Essa criança Ela permanece no repouso Tá certo Com hidratação Porque um perigo Ganado Que tem a bronquiolite É que o bebezinho Ele desidrata Com muita facilidade Por causa De quantidade De respirações A força Que ele tem que fazer Para poder respirar Então às vezes O necessário É feito Tá É feito a A punção venosa Dessa criança Tá certo Desse nosso bebezinho A introdução de líquido De soro Para falando mais Para vocês poderem entender Para que hidrate bem Essa criança Tá certo E principalmente Às vezes Até a introdução De algumas medicações Principalmente corticoides Que ajudam a desinflamar Esses bronquiolos Tá certo Para que não haja Uma manifestação De bactérias E se transforme Às vezes Numa broncopenemonia Tá bom A evolução Na maior parte Dos casos É muito boa Principalmente Nos bebês Que fazem uso De aleitamento materno Então vai aí a dica Nós ainda vamos fazer Um vídeo Sobre aleitamento materno Tá bom Então o tratamento Pode ser Tanto domiciliar Residencial Como também No próprio hospital Hospitalar Tá certo Então às vezes Nos casos mais moderados Essa criança Fica num repouso Em torno de 6 horas Tem uma evolução boa Tá Melhorou a respiração Já começou a mamar Ela é liberada Para casa Com medicações Tá Geralmente corticoides Inalações também Se faz uso De inalatórios Né Às vezes os papais Os mamães Têm os seus aparelhos De inalação Em casa Então o próprio pediatra Ele acaba Prescrevendo Esse tipo de medicação Para ser feita em casa Em outros casos Mais graves Essa criança Ou ela é transferida Para uma unidade De enfermaria Tá Da pediatria Onde ela vai ser tratada Onde ela vai continuar Em função venosa Em hidratação Em medicação Assistida Tá bom Por toda a equipe De enfermagem Cuidados médicos Para que ela possa ter Uma alta garantida Para casa E que ela não evolua Para uma espécie respiratória Que é o grande perigo Tá bom Ou às vezes em casos Mais extremos E mais graves Tem crianças Que às vezes vão até Para as unidades De terapia intensiva Para poder fazer Um tratamento Mais adequado Tá vendo Sendo mais supervisionado Pela equipe de enfermagem E equipe médica Tá certo Cuidados De terapia intensiva Para que essa criança Possa evoluir melhor Tá bom Então a bronquiolite Gente É algo Que precisa ser Muito bem Diagnosticado Pelo profissional Da área da saúde E principalmente também Muito bem observado Em casa Para o papai e a mamãe Não se desesperarem Mas para poderem Solucionar o problema Levando essa criança Essa princesinha Esse principinho O mais rápido possível Para o pronto atendimento Para ser feito Todos os cuidados Tá bom Então Esta É a nossa Outra vilã Bronquiolite Que a gente falou Tema de pediatria Muito obrigado Pelo carinho de vocês Quadragésimo Quarto Vídeo Espero que eu tenha Acertado Porque eu ando Errando um pouquinho Tá bom E logo logo A gente vai falar Sobre broncopneumonias E pneumonias Tá bom Mas a gente finalizou Praticamente Todas as nossas lives Que a gente tinha feito Estamos equiparados Então todas as segundas-feiras Papo sério Com o Dr. Rogério Nossa live Às 22h30 A gente sempre fala Um tema de pediatria Numa semana Um tema de autoajuda Na outra semana Tá bom E nas terças-feiras A gente faz A gravação Dos nossos vídeos Tá certo Não sei se vai dar Pra gente fazer Gravação dos vídeos Pras nossas crianças Essa semana Tá bom Provavelmente a gente Não vai fazer Tá Mas semana que vem Se Deus quiser Ele adquirir A gente volta Falem muito em Deus No coração das nossas crianças Estamos precisando Muito de Deus Nos nossos corações Tá certo Inscrevam-se Não se esqueçam do Dr. Rogério Deem o sininho É muito importante o like A participação de vocês Tá certo E a gente vai estar sempre aqui Fazendo vídeos A gente tem tema de tudo Nesse canal Tem de tudo Tá certo E daqui a pouquinho A gente vai inaugurar O nosso Papo Jovem Novo quadro Do canal Dr. Rogério Corso Almeida Falei pra vocês Aqui tem de tudo Tema de pediatria Tema de autoajuda Tema contemporâneo Tá certo Receitinha na hora Da merendinha Vídeos pras nossas crianças Tá bom Tio Rogério chegou E agora Vídeo pros nossos Adolescentes Tá Papo Jovem Já já Tá vindo aí Inaugurando Um novo quadro No canal do Dr. Rogério Sejam bem-vindos Que Deus abençoe Muito obrigado Pelo carinho De todos vocês Até a próxima